Música Rezemos com fé, amor e devoção. Senhor Jesus da Santa Chagas, eu vos adoro, louvo e bendigo diante do Santíssimo Sacramento. Pão vivo que descestes do céu para dar vida e saúde ao mundo, eu vos adoro. Venerável Sacramento, que sois o tesouro de todas as virtudes e de todas as graças, eu vos adoro. Jesus da Santa Chagas, colocamos diante de vós nossas famílias, nossas comunidades, nossas vidas e todas as pessoas do mundo inteiro que agora estão sofrendo com a doença ou com a ameaça de contágio do coronavírus. Jesus da Santa Chagas, vós sois o médico divino, sois a vida em plenitude. Protegei-nos, Senhor, para que esse vírus não chegue até nós. Livrai-nos desse mal. Vós sois a saúde, vós sois o sumo bem. Cremos no poder do vosso amor e da vossa proteção. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, o Deus e Senhor da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.